Obrigado. Eu não estou só, pessoalmente eu estou aqui para vocês. O seu pai estava se arrastando lá, cara. Como é? Ele foi para cima, ele foi para cima lá. Ele foi o cabelo, ele foi daqui. Não, companheiro! Ele foi para cá, para cima. Ele pegou ele, ele é daqui fora. Diabo! Olá! Legenda Adriana Zanotto 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 Bello Campo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto